Agora olha só como o esporte desafia os limites do corpo, hein? A gente vai conhecer agora uma história de superação que pode levar aí uma nadadora catarinense para os Jogos Paralímpicos de 2020, que vai ser realizado em Tóquio. Olha só! Uma vontade que extrapola os limites do corpo. A mente, aliada a um objetivo, tem um papel-chave na vida da Isabelle de 15 anos. A menina tem uma síndrome que ainda não foi diagnosticada que interfere nos movimentos da perna. Mas isso é apenas um pequeno detalhe para ela. Eu era muito diferente do que eu sou agora. Eu não enxergava que todo mundo é igual, entendeu? O Paralímpico me ajudou a isso, a entender que todo mundo é igual, não importa a deficiência, e a natação me trouxe objetivos que eu nunca planejava em ter. E tudo isso tem um empurrãozinho da família. A gente sempre incentivou a fazer bastante exercício, prática de exercício, e agora que ela está se empenhando muito, né? É muito disciplinada. Está de coração aberto. E quem vê pela frente, a gente vai apoiar muito. O que precisar, a gente vai fazer o possível para que ela vá cada vez melhor. A jovem foi para São Paulo participar de uma avaliação organizada pelo Comitê Paralímpico Brasileiro. E teve um bom desempenho por lá. Ela foi escolhida entre 500 atletas do Brasil. Então, realmente, é mais uma forma que diz que o nosso programa está no caminho certo, que a gente está evoluindo muito. E o principal é fazer com que os sonhos dela se concretizem, os sonhos que ela nem pensava em sonhar, tê-los. Então, isso é a coisa mais importante para nós. Além de ser uma promessa, a Isabelle também é um exemplo de vida. O conselho que eu dou muito é nunca desistir. E encontrar, não o esporte, mas tudo o que você quiser na sua vida. Corra atrás dos seus sonhos. E mesmo se você não tiver com muita vontade, vai atrás. Ouve as outras pessoas, porque as outras pessoas, muitas vezes, são mais velhas e já passaram pelo que a gente passou. Ou tem mais experiência. Então, eles sabem o que estão falando. E só acreditar. Vai fundo, de cabeça, que tu consegue seguir os teus sonhos. Mas, nunca desistindo. Que bacana, hein? Tá aí, já é uma campeã, né? Fala super bem, é uma campeã e é uma esperança também para trazer a medalha aqui para Santa Catarina.